Seja bem-vindo a Paris Quem leva a flor é feliz Você vai gostar Desta França Vai amar E vai aprender Joie de vivre A chave pro seu coração Paris pode pôr na sua mão A cidade é sua Vá curti-la na rua E logo o país vai cantar pra você Uh-la-la, uh-la-la, uh-la-la Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL And one never knows what will start Harry holds the key to your heart He holds the key to your heart He holds the key to your heart Amém. 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 Amém.